O acidente de trânsito foi registrado pela polícia militar que também acionou para o local uma equipe da perícia técnico-científica. No local, as informações coletadas levam conta de que duas motocicletas acabaram se envolvendo em uma colisão no cruzamento da rua 35 com a rua 36 do setor Jardim dos Buritis. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, o forte impacto deixou pelo menos três pessoas feridas. Dentre elas, Célia Coelho, que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ela foi trazida em estado grave aqui para o Hospital Geral de Grupi, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito enquanto recebia socorro médico. Ainda de acordo com relatos, a vítima sofreu múltiplas fraturas nos membros inferiores e também superiores, tendo também uma grave hemorragia. Os médicos tentaram, mas não conseguiram reverter o quadro. Já a outra vítima continua internada em estado grave. O passageiro de uma das motocicletas também estava bastante desorientado logo após a colisão. Através de imagens que foram enviadas à produção de jornalismo da CIL TV, é possível acompanhar a destruição em que ficaram os veículos. O laudo pericial apontando as causas deste acidente de trânsito deve ser elaborado e entregue nos próximos 30 dias. O corpo da vítima fatal foi removido aqui do Hospital Geral de Grupi e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Após todos os procedimentos, foi liberado a família. O estado de saúde das outras duas vítimas não foi divulgado. Com imagens de Marcelo Moreira, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias.